Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é a Tati do canal Tati Souza Crochê. E hoje, venho mostrar pra vocês o que eu tenho à pronta entrega. Isso mesmo, gente! Isso aqui é tudo o que eu tenho na pronta entrega nesse exato momento. Vou estar mostrando pra vocês peça por peça. Já te convido a estar se inscrevendo aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito, ativando o sininho em todas, deixando aquele super like pra estar ajudando o canal a crescer. Cada dia mais, comenta e compartilha. E você que já é inscrito, meu muito obrigada! Bom, gente, eu queria ter sortado outros vídeos aqui pra vocês, porém, como eu ainda não consegui estar finalizando, Eu resolvi, então, pro canal não ficar muito tempo sem vídeo, tá mostrando tudo que eu tenho na pronta entrega aqui pra vocês. Não é muita coisa, tem coisas que é do ano passado, mas o que importa é tá mostrando pra vocês algumas coisas que eu já tenho. E se você gostou de alguma peça que eu tenho aqui e não é crocheteira, ou se você até é crocheteira e quer comprar pra estar revendendo, Pode estar entrando em contato comigo. Vou estar deixando o meu número do WhatsApp aqui na descrição. Na descrição, aliás, não, gente. Eu sempre deixo no primeiro comentário. Por quê? Porque tem muita gente que não consegue acessar a descrição do vídeo. Então, eu prefiro estar deixando sempre no primeiro comentário fixado o número do meu telefone mais o meu Instagram. Lembrando, gente, que o frete é por conta do comprador. Eu vou estar passando o preço que eu vendo. Mas, se você gostou, quer tá adquirindo, aí você pode tá entrando em contato comigo, que a gente pode tá, assim, negociando. Eu posso estar dando um descontinho ou um brinde, porque o importante aqui é a gente vender. Então, eu vou dar uma organizada aqui, gente, pra mim tá mostrando peça por peça pra vocês. Pessoal, talvez a filmagem não fique muito boa, porque eu estou, né, já tá bem de tardezinha aqui agora. Eu ia gravar um pouquinho mais cedo, mas tive visitas, então, não teve como. E eu tô gravando com o celular na mão. Então, gente, essa aqui é uma capa de almofada que teve uma época que eu vendi bastante dessa capa almofada. Assim, bastante, assim, que eu falo pela questão do preço dela, dela ser uma coisa, assim, mais... Ela é grande. Do bico até o outro, se eu não me engano, acho que ela tá com 50 centímetros, mas eu não tenho certeza. Assim, eu vendi, se eu não estiver enganada, eu acho que eu vendi umas 4 ou 5 dessas capas de almofada. Porém, eu fiz mais uma pra deixar aqui e até hoje não saiu. Essa capa, se não tiver capaz, tem quase um ano que eu tenho ela. Aqui, gente, eu usei, né, eu faço com esse negocinho pra poder amarrar, pra poder facilitar, né, a cliente de tá colocando. É só desamarrar e depois entrelaçar e amarrar de novo. Toda no fio 6 e ficou muito, muito linda. Essa capa, gente, por ela já tá aqui um tempo já, eu estou pedindo 70 reais. 70 reais. E se a pessoa me fazer o pix, eu deixo ela por 60 reais, gente. Tenho também, pessoal, esses dois tapetinhos avulso aqui. Esse modelinho aqui foi de uma coleção que eu fiz, se eu não me engano, acho que eu fiz 4. Acho que foi 4 ou 3 com esse detalhe. Eu não lembro o nome, mas eu sei que é lá do canal do Ateliê Lore em Crochê. E me sobrou esse, não sei porquê, mas até hoje ele não saiu. E as pessoas aqui da minha região, elas gostam muito de tapetes com base escura. E até hoje o danado não saiu. Tem esse também aqui, que ele era de um jogo de banheiro, mas a cliente quis apenas a tampa e um tapete e ele ficou. Já pensei em fazer o parzinho, porém, eu não tenho o mesmo tom desse bege. Eu até tenho um bege ali, que talvez, se ele não sair até daqui uns dias, até que eu desocupar algumas coisas que eu tô fazendo, eu vou estar tentando, né, fazer o par, apesar que eu não tenho aquele verde mais. Cada tapetinho, gente, eu estou vendendo a 30 reais. Eu estava pedindo mais, mas como eles já estão há um bom tempo aqui e eu quero que eles saiam, eu estou pedindo 30 reais cada tapete. Eles ficaram num tamanho super bom. Esse aqui, eu sei que é o Vanessa Repaginado. Só esse aqui, gente, que eu não lembro o nome desse tapete. Bora pro próximo? Tenho também, pessoal, esse jogo de banheiro aqui. Maravilhoso, com essas florzinhas mescladas no amarelo, com essa combinação de rosa maravilhoso, gente. Esse modelo tá muito lindo. É o Vanessa Repaginado. Tá amassadinho, gente, porque tem muito tempo que tá guardado, mas fica perfeito, perfeito no banheiro. Eu estou pedindo nele 110 reais, gente. Apenas 110. E quem se interessar, gente, eu tenho aqui, se eu não me engano, eu tenho 5 jogos de banheiro. Ou é, não, acho que é menos, porque tem um ali que ele foi desfeito um tapete. Eu consigo também tá vendendo no preço de kit pra revenda, tá? Quem se interessar, eu consigo, né? Vocês entram em contato comigo, a gente negocia, conversa, e eu consigo fazer também pelo preço de atacado, tá bom? Vamos pro próximo. Gente, eu não tô mostrando por ordem, porque nem eu sei, porque tem tanto tempo que nem eu mesmo sei, tá? Tenho esse caminho de mesa aqui, que não é muito, não tem muito tempo que eu fiz ele, ele é mais recente. Maravilhoso. Imagina, gente, deixa eu pegar aqui, que eu pus aqui do lado, esse caminho de mesa com essa capa de almofada. Olha pra vocês aí, gente, que combinação perfeita. Imagina, um kit, eu faço o kit pra vocês, é só entrar em contato comigo. O cru, né, é um pouquinho, na verdade, esse aqui, ele é branco também, só que é um branco diferente, de marcas diferente. Esse caminho de mesa, gente, não vou mostrar ele todinho certinho, porque estou mostrando aqui em cima da minha cama. Ele tá no valor de 150 reais. Esse outro aqui, gente, maravilhoso também, no fio Charme, que assim, ele tá maravilhoso, gente. Tem esse tarsel aqui, lindo, com essa pérola dourada. Ficou muito, muito, muito lindo mesmo. Tentar pegar, tá? Mostrando um pedacinho da minha cama ali, mas, gente, o que importa é mostrar essas lindezas aqui pra vocês. Esse aqui, gente, por ele ter sido confeccionado numa linha fina, né, na Charme, 100% algodão. E ele é bem trabalhado, bem demorado. Eu estou pedindo 120 reais nele. Tenho também esse maravilhoso aqui, jogo de banheiro, sucesso de vendas. Nos tons terroso. Achei que ia sair super rápido, porque, né, gente, como eu sempre venho falando, minhas clientes gostam de cores escuras. Por causa da poeira, e é que negócio, assim, vai sujar? Vai. Só que vai apresentar menos, né, então as minhas clientes preferem. Mas, até hoje, está aqui. Também está no valor de 110 reais. Tem esse maravilhoso aqui, kit lavabo. Era um jogo de banheiro de três peças, porém, a cliente perguntou se eu vendia separado. E sim, eu vendi separado, né? Então, está aqui o kit lavabo. No preço, gente, de 60 reais. Isso mesmo, gente. Esses dois, por apenas 60 reais. Se esse kit lavabo não sair, eu vou transformar a tampa do vaso em dois tapetinhos. Em um tapetinho pra sair rapidinho, porque aí eu tenho certeza que vai sair super rápido. Tenho também mais esse jogo de banheiro composto por três peças. Sendo um tapetinho pé do vaso, né? Que ele é um pouco menor, tapete pia e a tampinha do vaso. Só tem um jogo, gente, que é aquele rosa, que os tapetes são do mesmo tamanho. Os outros é assim, é um pouquinho menor e o outro maiorzinho, que é da pia. Nessa combinação de cor maravilhosa. Também valor 110 reais. Pra fechar com chave de ouro as peças de banheiro, eu tenho esse maravilhoso. Gente, é lindo. E eu achei que ia vender super rápido, porque o dia que eu tava fazendo um jogo de três peças, mas aí eu postei somente a tampa do vaso e um tapete, ele saiu rapidíssimo. Que era as mesmas cores, a mesma combinação. Acho que a única coisa que mudava era o mescladinho do meio, das florzinhas. E aí, né, como eu vi que tinha saído super rápido e vermelho, assim, também é uma cor que vende bastante e tá com uma base escura, que é o bege, achei também que ia vender rápido e fiz com três peças. E até hoje, gente, não saiu. O valor também de 110 reais. Tenho essa aqui, gente, que eu sei que foi uma das últimas produções minhas que eu fiz pra deixar aqui a pronta entrega, que é o kit de passadeira que eu estou vendendo no preço promocional de 100 reais. Esse já é o valor final, não tem como, né, fazer por menos, porque já tá um preço muito legal. Eu já fiz uma no mostarda, estou fazendo uma no preto com bege, fiz essa aqui na pronta entrega, a preto com bege é encomenda, e já tem outra já pra dar andamento, que vai ser pra pronta entrega também. Esse aqui, gente, é uma passadeira composta pela passadeira e dois tapetes, né? Maravilhoso essa combinação de cor, por apenas 100 reais. Tenho também, pessoal, mais uma passadeira, né? Com a base de lequezinho, que esse aqui é o modelo Glace, né? Maravilhoso. E essa combinação, assim, perfeita, né? Com o marrom café e o vermelho. A passadeira está dobrada aqui, gente, mas ela... Se eu não me... Ela não ficou com... Acho que ela ficou com 1,15m, 1,15m... Alguma coisa assim, gente, eu não lembro exatamente. Mas eu estou pedindo, gente, no momento, 120 reais nela. Mas eu consigo também fazer, dar um descontinho nela. Então, se você viu e gostou, entre em contato comigo e que a gente combina direitinho, tá bom? Porque a passadeira, ela não ficou, assim, muito grande, né? Eu acho que ela ficou com 1,15m, se eu não estiver enganado. Valor inicial... 120, mas eu consigo dar um descontinho nela, assim, pra ajudar, né? Tenho também, gente, esse caminho de mesa maravilhoso. Todo no cru. Fio 4. Que ele ficou com, se eu não me engano, acho que 1,70m ou 1,80m de comprimento, gente. Muito lindo mesmo. Fica perfeito, gente. Principalmente em aquelas mesas de madeira. Fica muito, muito lindo. E o valor desse caminho de mesa maravilhoso, gente, tá por 120 reais. E por último, pessoal, não menos importante, né? Eu tenho esses 4 panos de prato já no tema natalino. E tenho esse horta pano de prato também aqui, no formato do rostinho do Papai Noel. Muito lindo. Teve uma época que eu fiz bastante esse modelo aqui. Alguns desses paninhos já tá, Deus do ano, retrasado. Uns ficaram do ano passado. E eu tenho mais alguns que eu quero estar passando um bico também, pra poder estar vendendo. Cada paninho de prato tá saindo por apenas 15 reais. Isso mesmo, gente. Eles têm glitter. É aquele pano com glitter. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, né? Pra vocês aqui. Mas eles têm glitter, gente. E é muito, muito lindo mesmo. Eu não tenho, gente. É o tamanho. Não tem. Mentira. 72 por 45. E neles, gente, fala que é 100% algodão. Eu achei que não tava, porque eu tenho o costume de tirar, né? As etiquetas. Eles tão amassadinhos, assim, gente. Como eu falei, né? Já vem do ano passado. E acaba, né? Ficando. Também, gente. Estou vendendo esse porta-pano de prato por 15 reais. Então, cada paninho sai 15. E o porta-pano também por 15. Então, é isso, gente. Não vou botar as peças aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Já vou finalizar mostrando esses papais noéis aqui. Esses pinguins, né? No tema natalino. Eu não sei onde que eu vi pinguim aqui, gente. É boneco de neve. Eu não sei onde que eu tô com a cabeça. Então, é isso, gente. Eu quis trazer mostrando a minha pronta entrega aqui pra vocês. Se vocês têm interesse de estar comprando pra revenda, entre em contato comigo, que eu faço um precinho bem acessível com vocês. Lembrando, gente. Eu atendo somente pelo WhatsApp ou pelo direct do Instagram. O meu Instagram é o mesmo nome aqui do canal. É só vocês colocarem do mesmo jeitinho que tá lá no Insta que vocês vão estar achando. O frete é por conta do cliente. Trabalho com o super frete, que dá desconto no frete. Então, fica super em conta as peças pra envio. Tá bom? Entre em contato. Faça o seu orçamento. Se você quer pra revenda, ou se você quer tá comprando pra tá presenteando alguém, ou pra se presentear, é só entrar em contato comigo que eu terei o maior prazer em atender vocês. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!